A gente vai levar esse boi no campeonato junto com essas máquinas de pulo do Carlos Vordão, que já é seleção. Olha só. Ah, moleque! Fala, galerinha! Pessoal, tirei lá e eu quero parar pra mostrar pra vocês. Olha só, o lombo do menino. A referência é o quê? Minha mão, é o palmo. Olha isso. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, dias de luta, dias de glória. Olha, vários dias aí que perrengue, mas hoje é dia legal, gostoso pra caramba, porque fechamos os melhores touros da sede de Rodeiros Vordão. São sete. A seleção top do Carlos Vordão de 22 sobraram só esses cinco da safra nova. Fora o Praga de Sogra, o Velho Barreiro, o Pagabode. Do resto, só sobrou os melhores meus, que a gente vai no campeonato jovens touros disputar com coisa grande e pesada. Bom, e é o seguinte, a molecada foi com o cavalo tocar as vacas pra lá. O copo de gerente foi atrás do alicate, que perdeu o alicate. E sobrou só apenas quem? Eu e o meu amigo Samuel Gordinho, Labe-Labe. E aí, Labe? Samuel Gordinho, tá bom? Beleza? Beleza. Beleza. Galera, é o seguinte, Samuel Gordinho vai me ajudar hoje na profissão de carregar as boiadas melhores da sede de Rodeiros Vordão. Então, você vai de lado de chofer chapa. Sabe o que é isso? Pulou, o que é isso? Não, que... Caramba, não. Você viu o que é isso, mano? Achei que era até que eu tô de chinelo. Então, você viu, galera, a importância de usar um sapatão na roça. Olha só, de chinelo eu já falei pra você várias vezes. Você quer andar com a gente? Põe uma calça e põe um sapato de ir na igreja, alguma coisa, mas de chinelo não dá, velho. Toda vez, você viu o que aconteceu aí? Você é sério? Claro que é sério, ué. Não, você vai me dar uma bronca assim? Não, velho, toda vez de chinelo, não tem jeito mais. Acordou, dorme de botina igual o Paulinho pra não ter problema. Você não viu o que acontece aí? O risco, você corre? Uma lá pra pé te pega. É sério? É sério demais, ué. Coitado, não. Não! Você é uma bronca, você acha que eu sou a B? Não! Você não é a B, é que você tem que andar aí com o B. Ele tem que andar, fala pra ele que ele tem que andar de... É, gordinho. Tem que andar de uma botininha e uma calça. Não, faz daí pra frente. Faz daí pra frente. Ô, 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 ô. Cubinha, achou o alicate? Eu sou. Bom, gerente, é o seguinte, vai no manejo com os cavalos aí, eu vou carregar os bois lá e vai dar tudo certo, eu vou andar muito neles. Falou. Falou? São meu gordinho, bora então, cara. Você vai de meu chofer, eu preciso passar nesse matagal. Eu e você vai ficar responsável de carregar cinco bois, são os bois mais caros da Ciri Rodeio Zordã e eu preciso de uma pessoa que ajude eu de verdade. Você tá? Fala, galera, beleza? Como assim, tô entendendo nada. Mas já eu gosto. Vambora, vambora então. Que bronca o quê, moço? É orientação, galera. O gordinho, ele anda com a gente. Fechar o quê? Por quê? Nós vamos passar aí. Pessoal, o gordinho anda que a gente faz muito tempo e ele não gosta que chama ele de abelha, porque ele tá aprendendo e eu não gosto de falar das pessoas, porque, olha lá, ele não consegue fazer o transporte. Ele é muito ruim, velho, de serviço. Mas ele não pode saber, não pode chatear ele, por isso que eu fico meio sem graça. Então, aí nessa, você que ficou óbvio que você é tão importante no nosso trabalho que você vai ficar pra ajudar ele. Os meninos já foram embora e você foi escolhido pra ajudar ele. É, não, é porque eu já conheço, mas, né, já tenho um pouco de prática também. Mentira! Então, olha lá. O que aconteceu? Tá falando que eu tô meio fumado, vai cortar aquela parte lá? Não, ela cortou já, editor. É, é. Hã? Vai cortar, filho. O que o filho tá falando que ele tava de chinela aí? Só que eu fiquei bravo com ele. Mas, é, acordou cedo, pô, uma volta tá batando o pé, ó. É porque eu fui pro escritório e aí depois eu saí direto com os meninos, tem outro serviço e só aí eu consigo fazer o manejo, que eu ajudo pra caramba. É, aí isso eu vou fazer, aí eu vim rápido. Manda eles pôr chinelo fazer o serviço que eu faço. Não dá conta. Não dá conta sem de chinelo, né. Bom, pessoal, é o seguinte, Samuel vai ter que me ajudar, porque eu segurei, sabe? Que é o serviço mais difícil, é, carregar os bois. Ele queria mudar os cavalos, eu falei, só tem três cavalos, deixa os moleques, que eles tão aprendendo agora, e aí você vem comigo depois, pro lado do caminhão, porque eu não posso ficar sozinho, porque sozinho não dá, né. Que moço. Aí você tá aí no manuseio pra ficar, gente. É, tá bem sendo dois de cavalos, fala aí. E aí o pé, tá certo. Não tá, moço. Pode ir, tá. Essa bota aqui, ó, ela tá escorregando, cara. Não tá, moço, cara, não, ajuda. Pô, faz chumada aí, cara. O que que é? Que coisa tu vai achar que eu sou a beia, velho. Não. Hã? Não, você sabe. Não, você sabe. O jeito que você explicou aí, parece que eu não sou a beia. Não, você não é a beia nada. A beia é o seguinte, você tem vontade, você quer, não quer? É, mano. Se você tem vontade, pra aprender, todo mundo começa um dia. Eu também, eu também fui um, é, iniciante. Não que você seja, mas... Não, eu tô só destreinado, mas onde eu morava, onde eu morava, eu trabalhei já também de, numa roça lá. E aí tinha que fazer esse serviço. Aí eu só vou relembrando, mas o jeito que os outros veem fazendo aí já, pega o jeito. Sabe o que eu sei fazer. Tá certo. Bom, galera, é o seguinte, nós vamos então partir, então, todos os vias ali, porque tem um buraco. E o buraco é perigoso, a gente sai dentro do caminhão. Do buraco do caminhão. Eu acho que eu já caí. Nossa, que saco. É a grama do carro não. Mas eu tô falando assim, eu tô vendo o buraco. E agora vai. Saímos. Bora carregar a boiada. É a melhor boiada da Síria, o Rodrigo Jordão. Não tá pesado. Não sei o que tá acontecendo. Mas a gente vai conseguir essa missão. E bora montar nos boios. E aí, galera, recadinho pra vocês. Vocês acham que é fácil aí? É, boi de roldeiro. Tá ali coisa. Só chegar e comprar é nada, galera. Tem que trabalhar é muito. Com os boi pra engolirar. Investir bastante. Pesado. Mais de 22 boi pra gente selecionar os melhores. Pra levar no campeonato que a gente vai. Lá só tem Diego Brown, galera. Não que a gente não seja. Bom, mas eu tô começando. Mas não tem problema. Todo mundo começa um dia. Só que lá tem que ter uma seleção. O nível é outro. Esse nível que a gente conhece aí de rodeio pequeno. É diferente. Lá nos jovens todos a gente tá disputando. Paulo Emílio. Tem... Tem aí Bananinha, tem Gatais, tem Marcontes Maia, tem... Todos os tropeiros mais famosos do Brasil, tá lá. Então eu quero fazer bonito e por isso eu tô convidando vocês. Porque a União faz o quê, Samuel? Filma aí, grava. Essa resposta é importante. A União faz o quê? A União faz a força. A União faz a super, galera. A super União. Muito bom. Vocês têm que comprar. Patrocinador do Cario Jordão. E... Cara dele. Que coisa. Ah, não sabia. É a pegadinha. Eu fui na seriedade, né? Ele foi na pegadinha. O que a União faz, Samuel? A União faz café. Açúcar. Eu não posso comer açúcar. Não, galera. Tô brincando. A União faz a força. Aí eu preciso da ajuda de vocês. Porque nós vamos levar os touros de rodeio. Já somos credenciados. Tem um custo pra isso. E também eu preciso da ajuda de vocês. Porque eu preciso de boi. O boi tem que pagar também cada boi que vai pular. E se você tiver um boi bom de rodeio, que serve pro campeonato Jovens Touros, e você tem a vontade de levar um touro lá no campeonato, eu, Carlos Jordão, juntamente com a minha equipe, vai propor tudo isso pra você a custo zero. Você só vai ter que apresentar o boi no meu Instagram, mostrar o boi pulando, como que ele pula. E se ele for bom e eu selecionar juntamente com a equipe, a gente vai levar esse boi no campeonato junto com essas máquinas de pulo do Carlos Jordão, que já é seleção. Olha só. Ah, moleque! Que fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. E com vocês, meus bebês? Galera, esses são só uns bebês safra nova do Jordão. Samuel, você que não viu, você não pôde ir na empreitada, toma cuidado que tem emprego. Vem pra cá. Pra cá, só. Tô tomando todos os cuidados com o Samuel. Olha a nossa seleção safra nova e vamos ver a tua cara de expanso. Rapaz, esse daqui é aquele boizinho pequenininho lá, que eu rodava pra caramba. É. Você tá falando do sub-zero. É. É o sub-zero. Caramba! É muito bom, né? Parabéns, hein? Olha só, sub-zero. Nossa, velho, tá diferente. Não, galera, modéstia as partes. Dessa vez eu não sou muito de ficar se achando não e ostentar não, mas eu vou falar pra vocês, galera. Cês têm que confirmar. Vou afogar o caminhão pra nós conversar. Tô contente. Contente porque é o que eu amo, o que eu gosto, galera. Eu trabalhei muito pra ter esse estouro de rodeio, não foi de hoje, faz três anos. E esse só foi feito, a genética do Carlos Jordan, feito na minha casa. Ih, hoje é um orgulho ter uns boi desses, hein, Samuel? Caramba! Hã? Não, eu tô de cara mesmo, sério mesmo. Quando eu vi esse, tava, vixi, bem diferente. Não, a turma também, a turma, eu escondi, por isso que esses bois estavam escondidos. A turma também não viu. Não, vocês vão ficar impressionados, viu? Eu fiquei impressionado agora. Demais. Bom, e aí, galera, pra entrar dentro do curral, por isso que eu falo, tem que vir de sapatão. Samuel, eu vou dar a honra de você entrar primeiramente no curral, com esses boiadas que eu amo tanto. Você vai entrar primeiro. Não é perder a tampa? Não, não precisa. Pode deixar que você vai fazer muito mais... É... Pode vir, pode vir, confia em mim. Confia em você também, que você tá um especialista... Não, não, ok. Teu currículo lá, eu vi que você tinha... Aqui é... Pode entrar, pode entrar. Samuel, o que foi? Não, tenho que conversar com os bois, né, amigo da gente? Pode ir entrando, que eles são de boa, tá? E outra, você também, você tem especialidade, né? Não, eu já, às vezes, ajudei os meninos na arena, montaria. Capiava? Capiava, é. Eu vi no currículo dele. Porque, galera, quando ele veio trabalhar com a gente, ele mandou um currículo. Então, o que tinha no teu currículo lá mesmo? Ah, a gente faz de tudo na roça, né? Mais com menos, né? A gente ajuda aí. Mas lá, não sei onde você morava, na Bahia, o que você fazia lá? Lá, eu fazia de tudo. Tirava leite, né? Quando eu precisava no rodeio, capiar, às vezes, eu ajudava os meninos. Andava o cavalo, partava o gado. Porque o serviço da fazenda, ele faz tudo. Por isso que, então, ele vai ajudar eu hoje a apertar os bolhos e carregar no caminhão. Bora lá, Sá? Vamos. Então, eu preciso que ele vá lá e abra a porteira. E... Não, vamos deixar você ver. O que você quer fazer? Não precisa carregar. Você fica onde? Quer acertar o serviço? Pode ir. Não, você quer que eu... Quer ver? O mais fácil não é mexer com o carro, com esses animais aí. Eu vou lá abrir a porta e você vai tocando, que aí eu vou manuseando ali. Porque isso tá pesado, hein? É. O que você acha? Ué, você falou? Eu acho que vai ser a melhor coisa. Então vai, então. E aí você toca, eu ergo a tampa lá. Então, mas se você tem cor sinal, eu vou. Se for pra tocar, se quiser. Não, eu vou e tal. Então, beleza. Você vai? Vou. Então, beleza. Vamos, então, galera. Eu vou... Vai lá, então, Sá. Vamos lá. Como é que você vai? Vou por aqui. Cuidado não deixar escapar, hein? Não, não. Dá... Pode ir lá, que eu já guardei. Vai lá, então. A frente e atrás. Você sabe, né? Sei. Vai pro... O que você quer pular? Tudo. Pode ser tudo. Carrega tudo. Tudo da trás? Não, não. Pessoal, Sá, o meu gordinho, quando ele começou a trabalhar comigo, ele mandou um currículo pra gente e no currículo falava que ele veio da Bahia, que lá ele trabalhava com gado, que tratava com palma do gado, que era mais de mil cabeças no confinamento, que ele fazia vaquejada, que andava de cavalo, que pechava charrete, tratava reciclagem, que tirava leite, falou que fazia muito serviço lá na Bahia, mexendo com gado. E aí chega no currículo dele, mandou o currículo pra trabalhar com o Carmo Jornal. E aí, galera, beleza. Falei, vou contratar, né, tal. Contratamos ele no currículo dele, não tem nada. Não tem nada. Ele não faz nada de sei. Só que ele não sabe que eu sei, né? Aí ele fica fazendo o serviço, escolhendo o mais fácil. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha como que ele é ruim de serviço. Mas ele não pode ser contrariado, porque ele é nervoso. Não, eu achei que os boi estavam vindo já. O que aconteceu aí? Não, achei que os boi estavam vindo, já estavam segurando pra baixar na hora certa. Aham. Beleza, então, vamos andar, vamos andar. Uh, caralho, já bate a cabeça. Não, eu vou mostrar pros meninos aqui o longo deles. Viu, galera? Ele não sabe nada, não sabe nem arrumar a porta do curral. E ele se faz de inteligente, de peão velho. Só que ele não pode ser contrariado. Se eu falo alguma coisa, ele fica bravo. Porque aí ele fala que tá desfazendo dele. E eu não gosto de fazer ninguém. Daqui a pouco é pra todo mundo começar. Ele tem que aprender. Mas vamos carregar nossos todos. Vamos lá. Eu vou precisar dar uma ajuda aqui, hein? Pera aí, agora deu, Sá. Olha, quase que eu precisei, não, Sá? Já deu. Já deu? Já deu. Tá correndo aí. Ó, fica lá pros bois não voltarem, hein? Você abriu a frente? Abri. Então, ó, fica só lá de trás, tá? Já desamarra, daquele jeito que você sabe, né? Lá na do meio? Não, na de trás aqui. Beleza, aqui tá tranquilo. Pessoal, vou mostrar o lombo pros meninos aqui, pros meninos ver o tanto que o lombo do boi cresceu e já não carrega. Pessoal, cresceu meus meninos, hein? Os meninos que eu falo é vocês, os meninos nossos, é isso aqui, porque eu vivo por isso e amo. Olha só, tem boi de 20 arroba aqui. Aô! Talvez tu, caminhão. Agora eles vão pra casa. Aô! Ser treinado. Ser treinado e preparado. Aô, cemitério! Vou mostrar, vou mostrar. Quero mostrar, sabe? Não tem como eu não mostrar isso aqui, porque foi um fruto de melhoreia contínua pra quem não tinha nada. Eu quero motivar os meninos, amigo nosso do canal, o Elboy, a começar. Olha só, rapaz. Tô empolgado. Pessoal, tem um banco aqui dentro. Pessoal, tirei lá e eu quero parar pra mostrar pra vocês. Olha só, o lombo do menino. A referência é o quê? Minha mão, é o palmo. Olha isso. Isso aqui, eu fico muito contente, que é um bezerro, um garrote. Foi feito aqui na propriedade do Carlos Ordal. É um processo de melhoria contínua, galera. Fazendo mais com menos. E aí a turma fala, mais com menos não dá certo no mundo do bom rodeio. Galera, tudo que eu tenho hoje foi fazendo mais com menos, fruto de melhoreia contínua. Vocês sabem, acompanham o meu canal. Conversei comprando o primeiro bezerro de 300 reais. E só aqui, em boi, hoje tem... Sem falar o preço do boi de rodeio, porque tudo boi de rodeio é muito mais caro. O preço eu não vou precificar o meu gado pra não ficar ostentando, né, Samuel? É. Porque isso aí não tem preço. Não tem valor. Se eu ver esse boi aqui não tem valor. Não tem. Aí, galera, quando eu comecei eu não tinha nada. Agora, hoje, nós estamos carregando cinco máquinas de pulo da Cid Rodeio Zordam pra ir no campeonato Jovens Touros, que eu não tinha nada. E fui participar já do Barretão, fui participar também do campeonato Jovens Touros ao lado do Paulo Emílio, da Cid Rodeio Zordam. Muita coisa aconteceu pra gente. E eu carregando agora esses bezerros feitos aqui em casa. Samuel, você acompanhou a nossa história, né? Acompanhei. Vixe, cara, esse boi aqui é o que enrosca o robô, não é? É. Não solta nem a pau. Ele enroscou, galera. O robô com esse boi aqui, ó. E o boi moeu. Bate e roda. Bate e roda na boca. Moeu o robô. Enroscado e pulava muito. Bom, vocês conhecem. E hoje eu tô tendo boi de rodeio e boi feito na minha casa, que eu catei as minhas vacas e coloquei pra melhorar com uma boiada fazendo um boi desse. Bom, quem conhece e sabe o canal, a gente tem explicação. E manso, né? Eu manejo. Vou sair, empurra lá na frente que eu vou pôr mais um pouco de boi. E aí eu quero deixar a dica pra vocês, o recado, galera. Todo mundo começa um dia. Pode ir mais, ó. Sai, encosta lá que não cabe. Os boi é grande. E como eu comecei e não tinha nada, hoje eu tô tendo tudo, vocês podem começar também. E eu tô dando a oportunidade. Faz aô. Aô. A oportunidade de vocês começarem junto comigo. Ouça, vai ter que carregar. Você não vai dar conta de... Não é que não vai dar conta, é... É que ele vai... Tá muito largo aqui, gente. Eu tinha que abrir ele pra empurrar. Então vai. Porque senão ele chega ali e ele volta. Bom, pessoal. E eu tô dando a oportunidade de vocês trazer um boi pulador. Marcar eu no Instagram, Carlos César Zordano. Mandar no meu direct. Marcar também os meus companheiros de trabalho. Que aí, você tiver um boi e quer levar no Jovem Estouro junto comigo, em fevereiro, nós vamos bancar tudo. Se o seu boi for bom. Ele vai ser selecionado aqui em casa. E aí ele vai junto com os nossos bezerros, ó. Olha só o manejo dos nossos bois também. Melhorou bastante. Não cabe, Samuel. Não vai entrar. Aô! Aô, boy! Tem que cutucar. Tá muito gordo. Tá muito gordo. Não vai caber. Oi! Caminhão! Aô! Caminhão! Muito gordo. Ai, gordo. Oh! Oh! Caminhão! Ai, meu Deus. Caminhão! Ixi, cara, não vai caber ali, ó. Não, tem que ser um de cada vez. Vai na frente daquele outro ali, gordinho. Bate pra afastar. Na cabeça daquele outro pra afastar. Eu vou ter aqui. Aqui mesmo, gordinho. Já vai, vai, ligeiro. Aqui, ó. Bom, pessoal, quer trazer o boi junto comigo? Bate devagarzinho, Sá. Não, desce aqui, Sá. Com o pauzinho, só pra afastar. Quer levar o boi no Jovem Estouro junto comigo? Manda pra mim o vídeo no Instagram e marca a gente. Oh! Oh! Faça! 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 Faça o boi! Faça o boi! Galera, vou ter que entrar em ação aqui, tá difícil pra carregar. Peraí, peraí. Sá, o velho tá boi. É boi! Ó, tô da Xuxa, viu? Rapaz, não é falando não, galera. É, é, é. Fica lá, se você não tá lá, porque é. Oh, oh, caminhão. Me tera. Olha só, galera. Oh! Oh! Fechoso. Galera, impressionante mesmo, velho. Pra quem não tinha nada, hoje tem tudo. O que vocês veem aí no nosso canal, a gente fazendo mais com menos, caminhão preparado, não é o melhor do mundo, mas é o caminhão que leva a gente pro rodeio. Boi de rodeio, não é o melhor do mundo, mas é os bois de rodeio que a gente vai para Barretos, que vai pro campeonato, que se Deus quiser, vai ter muitas conquistas. E assim, galera, dica que eu tenho pra falar pra vocês. Não desista do seu sonho, todo mundo começa um dia. Samuel, você viu? Com certeza. E assistiu? A gente que acompanha desde o começo, vê isso aí, né? É muito gratificante. Tá diferente. Diferente demais. A gente fica muito contente. Bom, e você também viu você de casa, por isso que eu tô convidando você de casa pra vir comigo no campeonato. Tem um boi aí? Beleza, manda no Instagram do Carlos Zordã, a gente vai levar junto pro campeonato, você não vai ter custo nenhum. Traz aqui pra casa e vamos ser parceiro pra você apresentar no meu canal com os touros de rodeio e também no campeonato Jovens Touros, tudo por conta do Carlos Zordã. Só que você tem que mandar o boi, o boi tem que ser bom, pulador, padrão Jovens Touros. Assiste a regra, aprende tudo, que aí você pode ter a oportunidade de levar o boi com a gente. Ah, mas eu não tenho o boi, eu ainda não comecei. Samuel, se ele não começou, o que ele faz? Todo mundo começa um dia. Então vamos começar galera, ó, não começou, vai lá e cata um bezerrinho, põe pra enxertar uma vaca, experimenta um bezerrinho no robô cowboy, que aí o ano que vem você já começou, aí você tem a oportunidade de levar o boi com a gente aí. Todo mundo começa um dia, quando eu comecei foi com o primeiro bezerro e hoje a gente já tem cinco bois de rodeio, fora, o Praga de Sogra, o Velho Barreiro e, bom, os bois de urso você se conhece aí. Beleza galera, muito like, muito vídeo, agradecer a oportunidade de todos, agora é ir pra casa, fazer uma apresentação com o Exal, o bicho vai pegar e selecionar qual que é o melhor do campeonato e manda o vídeo logo no meu Instagram, porque o bicho tá pegando e é pra fevereiro que eu quero vocês juntos. Muito like, muito vídeo e até o próximo vídeo galera. Valeu, acompanha nós que o bicho vai pegar, valeu! E aí E aí